Como que minha foto foi parar lá no DVC? Como que pegaram uma foto na minha da RGCAU? Chegou a ponto de eu querer me suicidar. Eu acho que essa perseguição contra mim está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, né? Pobre. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse que teve a condenação baseada apenas em reconhecimento. O dono do estabelecimento descreveu um dos assaltantes como homem. E isso, a meu ver, é um grande, me perdoe a expressão, um grande tapa na cara daquele que foi vítima de um erro judiciário.